Paz em dos trinta Paz em dos trinta Paz em dos trinta Paz em dos trinta Tô ficando velho Mas tô com medo de ficar maluco Paz em dos trinta Tô ficando velho Estou com medo de ficar maluco Não suporta a saudade Mas vou voltar pro meu velho Pernambuco Não suporta a saudade Mas vou voltar pro meu velho Pernambuco Eu fiz uma discussão pra todos os estados Dançando chachado, cantando baião Fiz uma promessa com São Severino Eu o santo do meu nome que é da minha devoção Depois vou linda cidade praia Na terra de homem valente Mulher bonita e adoeira Aquela gente que mora tão longe Principalmente com rabo de saia Depois vou fina com São Cavaleiro Cheio de coragem, cheio de alegria Eu quero visitar Maria Estela Que está visitindo em Casa Amarela Quero visitar Maria Estela Que está visitindo em Casa Amarela É, Paz em dos trinta Tô ficando velho Mas tô com medo de ficar maluco Paz em dos trinta Tô ficando velho Estou com medo de ficar maluco Não suporta a saudade Vou voltar pro meu velho Pernambuco Não suporta a saudade Vou voltar pro meu velho Pernambuco Eu fiz uma expulsão pra todos os estados Dançando chachado, cantando baião Fiz uma promessa com São Severino Eu o santo do meu nome que é da minha devoção Depois vou linda cidade praia Na terra de homem valente Mulher bonita e adoeira Aquela gente que mora tão longe Principalmente com rabo de saia Depois vou fina com São Cavaleiro Cheio de coragem, cheio de alegria Eu quero visitar Maria Estela Que está vestidinho em casa amarela Quero visitar Maria Estela Que está vestidinho em casa amarela Quero visitar Maria Estela Que está vestidinho em casa amarela